Hello, migues! Tudo bem com você, meu amor? Que bom! Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou a Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer! Bom, minha amiga, nos dois vídeos anteriores eu tava muito mal, muito doente, ainda estou, já fazendo 10 dias que eu estou ruim, tomei a rouca, tossindo muito, então não se importa com a minha voz, tá, minha amiga? É um desânimo que eu ando, mas eu tenho que trazer vídeo aqui pra vocês e eu tenho que arregaçar as mangas e bora lá, certo? Bom, hoje eu vou trazer pra você um porta-doces ou porta-salgadinhas pra você enfeitar a sua mesa de festa junina. Estamos no mês de junho, onde tá agora festa junina pra tudo quanto é canto, na casa dos familiares, dos amigos, enfim. Então, nada mais legal que você fazer um porta-doces, rechear com bastante coisa legal e levar na festa junina, não é mesmo? Bom, o que eu estou dizendo é essa lindeza aqui, olha que gracinha, feita com garrafas pet, você não vai gastar nada e com retalhos de EVA. Olha a situação que eu estou, minha amiga. Desculpa a tosse, não tem como eu segurar. Eu tô tossindo demais, 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 já tô no quarto vídeo de xarope. Eu, meu marido e minha filha menor, a Rafa, os três tá doente aqui em casa. Desculpa mesmo, mas eu tenho que fazer o vídeo de vocês. Se eu for esperar a sarau pra fazer o vídeo, não vai sair. Então, vai com tosse, vai rouca, vai tudo, tá bom? Não se importa com isso. O que importa é o conteúdo, é o passo a passo que eu trouxe pra você. Esquece das minhas tosse. Enfim, minha amiga, vamos usar materiais recicláveis, garrafas pet e EVA, que é bem baratinho, tá? Não vai gastar nada, praticamente. Eu vou deixar o molde do espantalinho, que eu achei ele muito fofo. Olha que gracinha, que ele não espanta nada. Vai estar lá no meu blog, vou deixar o link aí na descrição do vídeo. E o passo a passo é bem facinho, bem legal, tá bom? Então, nos outros vídeos eu também não dei recado nenhum, porque eu tava muito mal. Hoje eu tô um pouquinho melhor. Não muito melhor, não 100%, mas tô melhor. Desculpa mais uma vez. Então, você que é artesã, que você é artesão, ou você é iniciante, que tá começando agora, eu tenho um presente pra te dar. É um mini curso de como você vender o seu artesanato. Porque eu sei que todas as artesãs têm esse problema de vender artesanato. Faz, 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 mas não consegue vender. Eu tenho um mini curso gratuito, minha amiga, grátis, brinde, de graça, na faixa. Só que eu vou dizer como você vai receber esse mini curso gratuito no final do vídeo, pra você assistir todo o passo a passo, ver como é que faz esse porta-doce, depois aprender como vender, tá bom? Então, eu vou contar com a sua ajuda, eu vou te esperar lá no final do vídeo, aí eu vou te dizer como você vai ganhar esse mini curso. Combinado? Então, bora o passo a passo? Vamos dar início a mais um passo a passo de hoje. Vamos precisar de oito garrafas pets, tá bom? Aqui em todas elas tem essa marcação. Nós vamos cortar com dois centímetros acima dela, ok? Muito bem. Certo. Até aí tudo bem, né? Bom, agora com uma tesoura, nós vamos cortar na medida, naquela marcação. Porque assim vai ficar todas do mesmo tamanho e certinha, não vai ficar torta. Então, corte agora as oito garrafas, os oito potinhos nessa marcação, ok? Muito bem. Vai ficar assim, olha. Todas retinhas do mesmo tamanho. Então, fizemos isso com os oito potinhos, tá vendo, ó? Todos certinho, todos retinhos, do mesmo tamanho. Bom, vamos precisar de oito fitas, oito tirinhas de EVA da cor da sua preferência, de um centímetro cada. Tá bom? Corte então as oito tiras, que nós vamos fazer o acabamento desses potinhos, pra ficar bem bonito. Vamos precisar de cola instantânea, pra fazer a colagem, tá bom? E vamos começar com um pinguinho de cola, bem rentezinho. Tá, ó? E vamos colar toda a volta. No final, tire o excesso. Tá? E vamos fazer isso, então. Ó, bem rentezinho, bem certinho. Vamos fazer isso agora com todos os potes, ok? Muito bem. Bom, feito isso, ó, vão ficar todos assim, olha, bem legal, bem bonitinho. Vamos reservá-los agora. Que nós vamos pegar, vamos encapar agora, um palito de churrasco. Tá? Vamos pegar um EVA. Vamos passar cola e vamos encapar este palito, ok? Ele vai ficar assim, encapadinho, ó. Você vai pegar duas tirinhas de EVA, um retângulo, tá? Não tem um tamanho certo. E você vai envolver em cada ponta, usando também cola instantânea, ó. Em cada ponta, você vai enrolar essas duas tirinhas de EVA. Que é pra dar mais suporte na hora da colagem. Tá bom? Muito bem. Vai ficar assim, ó. As duas pontas. Vamos reservar. Agora, vamos unir sete potes, um no outro. E vamos separar um, deixar um separadinho, ok? Tá, agora nós vamos usar cola quente. E vamos colar. Vamos unir esses sete potes. Bem fácil, bem rapidinho, tá bom? Então, vamos lá. Vamos unir todos eles. Bem fácil. Vendo? Muito bem. Feito isso, minha amiga. Vamos colar a haste no meio. Esse pauzinho aí, no meio, no centro do pote. Escolha um lado que tá mais retinho e cola. Ok? Até aí, fácil, né? Vai ficar assim, ó. Bem legal. Bom. Agora, vamos reservar. E vamos fazer o nosso espantalhinho. Eu vou deixar lá o link aqui do meu blog. Pra vocês irem lá. Imprimir. É gratuito, tá bom? Vou deixar aqui na descrição. Aí, eu já fiz o meu, já cortei, já montei. E vamos colar na haste agora. Colamos, tá vendo? Vai ficar assim. Agora, aquele potinho que sobrou, nós vamos colar no topo do nosso pauzinho aí de churrasco. Olha. Bem fácil. Está pronto o nosso porta-doces, porta-salgados. Tá vendo, ó? Bem fácil, né? Vai ficar assim. Olha ele prontinho. Que graça que ficou, minha amiga. Você vai impressionar na festinha dos seus amigos, na sua festinha junina. Nele, você pode usar a sua imaginação, colocar o que você quiser. Pipoca, amendoim, paçoca, enfim, minha amiga. Espero que tenha gostado. Te espero no próximo vídeo. Viu que facinho, minha linda? Muito fácil, bonitinho, muito gracinha, né? Aí, você pode colocar amendoim, pés de moleque, paçoca, salgadinho, enfim, amiga. Pipoca, pode colocar tudo de pipoca. Muito bacana, né? E levar lá na festa junina, lá dos parentes, dos amigos. Você vai impressionar. Você vai ver. Depois você me conta aqui nos comentários, tá? Muito bacana, né? Bom, a Débora, cadê o presente que você falou que ia me dar um minicurso? Muito bem lembrado, minha amiga. O que eu prometi, eu vou cumprir. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu WhatsApp direto. Lá, você vai clicar, você vai no meu WhatsApp, aí você vai me dizer o seu nome. Da onde você tá vindo? Débora, tô vindo do YouTube. Vi seu vídeo no YouTube. Quero ganhar um minicurso. Beleza. Vou te enviar um minicurso com oito aulas gratuitas com a Karine Otto. Onde ela vai ensinar coisas bem bacanas pra vocês. Espera aí que eu tenho uma colinha aqui. No que tem nessas oito aulas. Vou dizer pra você agora. Primeira aula. Organização e planejamento. Muito legal, muito importante, tá? Precisamos ter organização e planejamento no nosso negócio. Segunda aula. Como vender... Ai, tô com vender na cabeça. Como perder ou medo de vender. Muitas de nós temos vergonha. Somos tímidas. Sabemos fazer de tudo. Menos vender. Temos vergonha, né? Eu era assim. Ainda sou. Sou um pouco tímida. Tenho vergonha de vender. Eu confesso pra você que eu tenho ainda. Mas eu melhorei bastante, tá? Então é importante a gente assistir a segunda aula. Terceira aula. Como valorizar o seu artesanato. Gente, se nós não valorizarmos os nossos artesanatos. Quem vai? Não é? Então valorize-se, minha amiga. Aprenda a valorizar o seu artesanato em primeiro lugar. Tá bom? É muito importante também. Quarta aula. Como encontrar o seu público-alvo. O que seria público-alvo, Debbie? Público-alvo é aquele potencial cliente. Você precisa saber pra quem você vai oferecer o seu produto. Entendeu? Porque assim. Se você faz laços e tiaras. Você tem que vender pra uma mãe que tem uma menina. Se você faz peças de costura criativa. Ou EVA. É um outro público. Então você tem que aprender a localizar o seu público-alvo. A Karine vai te ensinar como você localizar isso. Quinta aula. Como fotografar seu artesanato. Importantíssimo. A gente tira foto de qualquer jeito. Não. Tem um posicionamento. Tem a luz. Tem um jeitinho de colocar. Tem um cenarinho. Enfim. Muito legal. Pra você aprender isso. Como calcular o preço do seu artesanato. Bombástico com essa aula. Por quê? Eu participo de muitos grupos no Facebook. E vejo muitas dúvidas nesse setor de como calcular o seu artesanato. E também no meu WhatsApp. Onde eu tenho muitas amigas de vocês aí. Que me perguntam. Debbie, quanto eu cobro isso? Eu não tenho como te dizer. Porque cada região é um valor. É um custo. Então você tem que aprender a precificar o seu produto. Tá bom? Sétima aula, minha amiga. Como criar uma oferta matadora. Bombástica. É importante você aprender a montar uma publicação. Um post bem legal da sua peça. Pra você divulgar nas redes sociais. É muito importante, tá? Oitava aula. E nada mais nada menos que a Karine apresentando o curso completo que ela tem. De como vender artesanato. Ela vai mostrar por dentro. Tudo que você vai aprender se você tiver interesse em se aperfeiçoar. Em investir no seu negócio, tá? Mude sua mente, minha amiga. Você não vai ter custo. Não vai ter gasto. Você está investindo em conhecimento. Isso não tem preço. E vale muito a pena. Eu te digo isso porque eu sou a louca do curso. Já fiz milhares de cursos. E não parei por aqui. Cada mês eu faço um curso diferente. É por isso que eu tenho bastante conhecimento. Que eu sei bastante coisa. E passo meus conhecimentos pra você. Então, minha amiga, invista. Invista no que é seu. Invista em você. Tá bom? Conhecimento ninguém vai tirar de você, minha amiga. Pense assim. Pense desse jeito. Tá bom? É uma dica muito importante que eu estou te dando. Enfim. São 12 módulos com 6 bônus. Além de 12 módulos desse curso. Ela vai te dar 6 bônus dentro do curso. Como vender artesanato. Como vender artesanato. No gratuito, gente. Essas 8 aulas. É aulas básicas. Ela não ensina tudo. Ela não vai te dar o caminho das pedras. Tá? Porém, o curso completo sim. Ela vai te dar o caminho das pedras. Vai ensinar tudinho. Todo o segredo com vender artesanato. Realmente. Você ter sucesso no seu negócio. Combinado, minha amiga? Eu vou deixar o link aqui. Ah, importante que eu estou lendo aqui. Ela te dá 7 dias de garantia. Se você não gostar do treinamento. Não gostar do curso. Ela te devolve o seu dinheiro completamente. 100% lá na sua conta. Sem burocracia nenhuma. Tá ok? Então, minha filha. Minha amiga. Minha querida. Que eu gosto muito de vocês. Eu estou dando uma dica bacana. Vai lá. Dá uma lidinha. Entra na página. É muito seguro. Pode entrar. Pode vasculhar lá. Ver tudo que ela está te oferecendo. Tá bom? É um investimento para você. Combinado? Espero que você tenha gostado. Se você não é inscrita no canal. Se inscreva. E deixa um gostei para mim. Para ajudar o canal a crescer. Tá bom? Beijo. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.